Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, composta de autoria de Allan Kardec e com participação da espiritualidade. Hoje nós vamos ver três questões e deixa eu já deixar mais claro como será o nosso estudo. No próprio Livro dos Espíritos, pela própria organização de Kardec, ele separa por temas. Então esses temas podem ter uma pergunta, duas perguntas ou vinte perguntas. Então, para não quebrar o assunto, o programa vai em cima desse tema. Então hoje o tema é Deus e o infinito, que estão nas perguntas, o tema está nas perguntas de um a três. Então a gente vai seguir esta ordem. Antes de mais nada, dá uma olhadinha na parte primeira que tem no Livro dos Espíritos, se ele é dividido em partes. Nessa primeira, no primeiro capítulo, vamos estudar as causas de Deus, as perguntas sobre Deus. No segundo, os elementos gerais do universo, no terceiro capítulo da criação e no quarto capítulo do princípio vital. Então é organizada assim a primeira parte e a gente já vai rapidinho dar uma olhada no primeiro capítulo. Olha só. de Deus e que hoje nós vamos ver esse tema, Deus e o infinito. Depois no próximo, provas da existência de Deus, que tem mais cinco perguntas. Depois atributos da divindade, que tem mais quatro perguntas e depois panteísmo, que contém mais três perguntas e assim a gente vai seguindo. Combinado? Então vamos começar com a pergunta chave que Kardec faz para os espíritos e interessante né? Ele não usa o termo, né? O pronome quem é Deus. Porque quem usa o pronome quem tá supondo que Deus é ele ou ela, ou seja, humaniza né? A resposta. Ele usa o que é Deus. E olha que genial é a resposta. Que é Deus? Os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Percebam que primeiro é espetacular né? A pergunta que Kardec faz é não humanizando Deus. Então ele não vai fazer a pergunta pra resposta soar como uma... Aquele senhor de barba que tá no teto da capela cistina, né? Com o dedinho assim, da criação, sabe? Adão e a criação. Então, ele não humaniza Deus. Por isso que ele pergunta o que é Deus? E a resposta é fantástica, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples assim. Essa inteligência está num formato qual? Humanoide ou não? Não interessa. A resposta é inteligência suprema, ou seja, mais do que esta inteligência não existe nada no universo. E, além disso, causa primária de todas as coisas. É de Deus que saem todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. E aí ele vai fazendo as perguntas de maneira... Ele já sabia mais ou menos onde ele queria conduzir essas perguntas pra não ficar uma coisa assim de coxa de retalho? Você joga umas perguntas sem sentido? A gente vai perceber que tudo tem uma lógica. E Kardec preparou essas perguntas com a sua inteligência de grande educador, né? De sua época. E trouxe realmente... Espalhou essas perguntas pra médiuns do mundo inteiro. E as respostas voltaram, se não as mesmas com as mesmas palavras, mas no mesmo sentido. Aí passa pelo crivo da sua análise e ele compõe, né? Então, por isso que é o livro dos Espíritos. Quem faz as perguntas e organização temática é o Kardec, ou seja, ele é o autor. Mas as respostas não são de Kardec. As respostas são dos Espíritos, entendeu? Então, vamos pra questão número dois. Que se deve entender por infinito? infinito. A resposta, o que não tem começo e nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Percebe que começa a dar uns curtos, assim, na nossa cabeça, né? Sobre a questão de infinito. Por que será que ele tá perguntando do que se trata infinito, né? O que não tem começo e nem fim. E um querido amigo, o Dr. Paulo César Frutuoso, você já deve ter ouvido alguma palestra com ele, ele sempre diz assim, Oliva, nós não somos infinitos, nós não somos eternos, nós somos imortais. Eternos é aquele que não tem começo e não tem fim. A gente teve começo, portanto, nós não somos infinitos. Somos apenas imortais. Antes de continuar, deixa eu dar só uma lidinha aqui, a nota que o próprio Kardec coloca, né? Referente aqui, ó, a primeira pergunta, que é Deus. O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta que os Espíritos deram. Para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor, quando haja a possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi o empregado. Então, a gente entende que as perguntas são sem aspas, porque foi o Kardec que fez, e as, entre aspas, são as respostas dos Espíritos. Em muitas perguntas, Kardec coloca alguns acréscimos, né? Ou até mesmo outras perguntas do mesmo tema, é assim que a gente vai ver. Então, sempre o que tiver, entre aspas, são os Espíritos que estão respondendo. Vamos entender sobre isso na terceira e última pergunta de hoje. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Aham! Agora, a gente entendeu porque Kardec tinha perguntado. Primeiro, vamos dar uma olhada. Ele fala o que é Deus. Depois, que se deve entender por infinito. E a resposta dos Espíritos é genial, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E aí, ele vem e pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Ou seja, então, a gente poderia dizer que Deus é infinito? E os Espíritos respondem. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí, os Espíritos já começam com a chapuletada que, por todos os livros, a gente vai perceber que eles dão a resposta possível. Digamos assim, né? Não dá para dar a resposta. As pessoas acham assim. Ah, quer dizer então que os Espíritos não sabiam que estava acontecendo tal coisa e tal coisa. Gente, como é que a gente vai perguntar algo para os Espíritos e eles vão responder algo que a gente nem sonha? Nessa época de Kardec, 1857, perguntar assim, o que é, os Espíritos vão dizer, ah, não sei o que é lá, é o aparelho celular. Kardec vai falar assim, o que é aparelho celular? Entende como que não dá para os Espíritos responderem algo muito avante no tempo, né? Avançado? Voltamos à resposta aqui. Aí Kardec completa assim, ó. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, que não está mais do que a primeira. Então, realmente não fica incompleta, né? Deus é infinito em suas perfeições, mas infinito é uma abstração que a gente usa para falar de algo desconhecido. É infinito. Ah, o número de planetas do nosso universo é infinito. Nós não sabemos. Certamente isso aí tem um número, mas nós não sabemos. Então a gente fala que é infinito. O tanto de grão de areia que existe na Terra, a gente não sabe, não parou para contar. Então é infinito, mas na verdade tem o seu número certinho. É que a gente não sabe, não parou para contar, impossível de contar e também meio inútil isso, né? Não serve para nada. Então por isso que Kardec vem dizer assim, que o infinito é uma abstração. E não dá para dizer que Deus é infinito, porque a pergunta foi essa, né? Olha lá. Poderia-se dizer que Deus é infinito? E os Espíritos dizem assim, definição incompleta. Não dá para você pegar uma abstração e dizer que isso é Deus, né? É tornar Deus, a Deus um atributo. E a gente vai ver que Deus não tem um atributo, ele não é igual a um atributo. É muito mais que isso. E a gente vai acompanhar aí nas próximas questões, que são amplamente filosóficas. Então vá se acostumando com a linguagem. E outra, eu não estou para dar aula para ninguém, tá? Assim, com o meu pequeno conhecimento, eu gosto de divagar nas respostas e tentar entender. Se você estiver entendendo alguma coisa diferente do que eu for falar nesses episódios, por gentileza, coloque aqui nos comentários, porque assim todos nós aprendemos mais um pouquinho, uns com os outros. E esse é o objetivo. Não é para dar lição de livro dos Espíritos, para ensinar. Ah, não! Quem fez isso foi Kardec e os Espíritos. Eu estou aqui só para botar pulguinha atrás da nossa orelha. Minha e sua também. Beleza? No próximo episódio, nós vamos ver mais algumas perguntas, desse comecinho, das provas da existência de Deus. Obrigado pela sua presença. Se esse vídeo for importante para você, por favor, compartilhe com quem você ama. Eu te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho